Fala galera, e aí? Beleza? Tamo aí na área aí, novamente aí. Então gente, você que tá assistindo agora o meu vídeo, se inscreve agora e ativa as notificações que tá ao lado aí. Coisa rápida aí, pra você ficar buscando os meus vídeos aí, pra você não perder meus vídeos aí, beleza? Tamo junto aí nessa vida louca aí. Olha o pato ali, ó. Gente, é. Então gente, é isso, gente. Bom gente, o vídeo de hoje eu vou falar sobre... Muita gente tava perguntando, né? Muita de vocês tava perguntando se existe guerra entre indígena. Vocês entendem? Muita gente tava perguntando sobre isso. Explica pra gente, como é que é, Bebeto? Vocês brigam, tem guerra, tipo, é guerra entre vocês, vocês não gostam, tem rivalidade, tem... Briga entre indígena na tribo, assim, vocês se matam, sei lá o que, vocês fazem guerra, vocês se matam de quê? Então é isso, gente. Eu já vim explicar mais ou menos isso pra vocês, pra vocês entenderem. É, hoje eu vou falar sobre isso, né, gente? É, pra vocês aí, pra vocês entenderem isso. É, eu sei, eu sei como é que é, eu entendo a curiosidade de vocês, né? É a mesma coisa, eu tenho curiosidade de saber a cultura de vocês também. Então aí, gente, eu fico fuçando, né? Então, gente, é, vim, então, eu vim falar sobre isso. É, explicar pra vocês mais ou menos isso, pra vocês, beleza? É, antigamente sim, antigamente a gente, eu falo antigamente, mais ou menos 20 anos, 25, acho que mais ou menos 30 anos atrás. É, 20 anos atrás também acontecia essas coisas. É, que entre indígena, entre tribo que exigia, é, briga entre indígenas, vocês entendem? Que exigia, é, que se matava, pessoal, vazia a guerra, né? É, não gostava dos outros tribos, tipo a minha tribo, é, eu acho que vazia a guerra com outras, é, com outras tribos também, né, gente? É, então, é, hoje eu vou explicar pra vocês mais ou menos o que acontece, entendeu? Entre a tribo, outras tribos também. É, então, é, acontecia essas coisas, né? É, briga entre indígenas lá no Xingu. Tô falando do Xingu, é, não sei se outros, se tinha também. Tô falando de onde eu vivo, aí eu escutei, a minha mãe explicou, tem as outras pessoas aqui. É, escutei também falando sobre isso, né? É, hoje eu vou falar pra vocês aí, que existia, assim, é, guerra entre indígenas. Se matavam, é, com as flechas, né? A gente, ah, não, outras pessoas iam nos matar, né? É, meus avôs, minha, minha bisavó também, que vivia, né, entre essas guerras aí. Meu avô mesmo, diz que é, o pai do meu, minha mãe, falou que, que viu, né, essas guerras aí, que brigavam entre indígenas, que se matavam, entendeu? O pessoal ia na outra aldeia pra brigar. É, até eles roubavam a menina quando era pequenininho, acho que sete anos. Eles acabavam roubando a menina, é, sequestrando, na verdade, sequestrando. Sequestrando a menina pra levar pra aldeia deles. É, tipo, criar lá, aí fica lá como esposa, ou acho, ou filha, mais ou menos isso. Tem gente, porque eu não sei o que acontece com a menina quando se sequestram, mas eles não matam. Eles pegam a criança pra sequestrar pra ela viver lá junto com eles, na tribo deles. Então, gente, agora, o adulto, adulto, é, mais velho, eles acabavam se matando, é por causa disso, né? É, de manhã, tem os outros tribos que fugiam por causa disso. Agora, hoje em dia, hoje em dia, não existe mais isso. É, indígenas não se matam mais, não fazem mais guerra. É, até briga, mas, eu acho que briga, eu falo, briga, discussão, eu acho que mais ou menos, é, isso acontece ainda mais. A hora de se matar com as flechas, que nem antigamente, que não tem passado, 20 anos atrás, 25 anos atrás, que aconteciam essas coisas. Não acontece mais hoje em dia, no século XXI, não acontece mais isso, que isso, fazendo guerra, vai lá, é, em outras aldeias pra fazer guerra, se matar, matar os outros antininhas lá. Não, não acontece mais isso hoje em dia, é, hoje em dia. Agora, os antigamente, eu fazia isso, é, os antigamente, ia pra outra aldeia pra fazer guerra, pra se matar lá, é, não sei também por causa disso. Eu acho que não gostava da pessoa, não gostava daquela tribo ali, é, eu vou falar do, já escutei muito da história, eu vou falar qual tribo que meu povo gostava de se matar, é, Silvia, a etnia Kised, não sei se vocês já ouviram também, lá do Xingu, lá, eu acho, do Xingu. É, é, muita gente tava falando, é, eu escutei muita gente falando que, com o que ser de com esses tini aí, meu povo fazia guerra entre, porque eles não se gostavam, é, aí acaba fazendo guerra entre eles, brigavam, se matavam. Então, então, eles não, não gostavam mesmo, então, acabavam fazendo essas coisas aí. Agora, hoje em dia, não acontece mais isso, entendeu, gente? Então, gente, é, era isso que eu queria explicar pra vocês, é, espero que vocês gostem, espero que vocês entenderam alguma coisa que eu falei. É, então, gente, é, se você gostou, dá o like aí, comenta o que vocês acharam aí, hoje em dia não existe mais guerra, briga entre indígenas, mas, existe sim, é, mas, entre, assim, discussão, eu acho que existe sim. Agora, matar essas coisas aí, que nem os antigamente, não fazia, não fazia mais hoje em dia. Os antigamente fazia sim, então, gente, é, era isso que eu queria explicar pra vocês nesse vídeo de hoje aí, é, espero que vocês gostassem. Compartilha aí, meu vídeo aí, pros outras férias também, pros outros curiosos, ver meus vídeos aí também, se inscrever no meu canal. Então, é isso aí, gente, comenta o que vocês acharam aí, dá um like aí, 100 mil likes aí, tamo junto aí, até o próximo vídeo.